Olá, vamos continuar nos preparando para o melhor Pentecostes da nossa vida? Vamos continuar trabalhando para que o Espírito Santo faça uma obra nova no nosso coração, para que Ele renove todas as coisas? Vamos continuar trabalhando a cada dia para que o Espírito Santo nos dê vida nova, para que Ele nos dê uma vida no Espírito, para que Ele nos dê uma vida na graça, para que Ele nos dê uma vida cheia de sentido, uma vida santa, unida com Deus. Bora? Então, nessa série Vinde ao Espírito Santo, nessa segunda subsérie, segunda parte da série que se chama Como age o Espírito Santo, nós vamos ver hoje que o Espírito Santo rega o que é seco. Ah, que coisa linda, que forma maravilhosa de agir. Eu sou louca por planta. Por mim, eu passava o dia cuidando de planta. Claro que eu não posso fazer isso. Tem tantas coisas para fazer, meu Deus, que só no fim de semana, nas férias, que eu tenho como cuidar das plantas. Mas, vivendo aqui no Nordeste, e olhando as plantas quando elas são regadas e quando elas não são regadas, eu frequentemente penso nessa forma do Espírito Santo agir. Ele rega o que é seco. Para usar uma palavra mais nossa, ele agoa o que é seco. Ele põe água no que é seco. Nós, aqui no Nordeste, nós temos o hábito de passar pelas estradas e nas estradas a gente vê de um lado e do outro, durante a seca, aquela vegetação cinza, sem uma folha, uma folhinha, nem para contar a história. Você não consegue saber nem que árvore era aquela. Você só vê a galharia, aquele horror de galho seco, esturricado. Parece que pegou fogo. E aí, de repente, vem, como diz o hino do advento, né? A chuva bem-fazeja. Não precisa ser uma tempestade de alagar tudo, mas uma chuva bem-fazeja. Aquela chuva, suave, persistente, silenciosa, de mansinho. E quando essa chuva passa, como que num milagre, as folhas verdes brotam. Eu me lembro que uma vez eu fui passar, acho que quatro ou cinco dias, alguns dias, numa região muito seca do Ceará, chamada Quixadá. Meu Deus, quando eu fui, eu olhava para um lado e para o outro, só tinha pedra e galho seco. Nenhuma pocinha d'água, nenhum, nada, nenhum riachinho, nada, nenhuma folha, nada. Os animais magros, os burrinhos, os jumentinhos, as cabras, as vacas, magras, magras. Tudo para morrer. De repente, eu estava lá, ainda em Quixadá, mas estava na cidade, e deu aquela chuva tranquila, aquela chuva serena, aquela chuva silenciosa, que você quase não notava, porque quase não fazia ruído. E quando eu voltei pela mesma estrada, alguns dias depois, estava tudo verde. Eu disse, meu Deus, isso é um milagre. Isto é um milagre. Como é que deu tempo? Como é que deu tempo de ficar tudo verde? Na minha cabeça não dava tempo. Na minha cabeça precisava um chuvão durante não sei quantos dias. Mas não, bastou uma chuva para ele fazer. O Espírito Santo é assim. Ele é a chuva bem-fazerja. Ele rega o que está seco em nós. E ele rega assim, de mansinho, caladinho, no silêncio. Que você precisa ser uma pessoa de oração para perceber. Você precisa ser uma pessoa que é acompanhada por um confessor para poder perceber. Você precisa ter o hábito da oração. O santo hábito, que não é um hábito, é uma graça que você deve cultivar. Você talvez precise até escrever. E precise prestar atenção ao interior para poder perceber a ação dessa chuva na sua alma. São João da Cruz nos diz, esquecimento do Criado, memória do Criador, atenção ao interior. E estar amando o amado. Atenção ao interior. Esse espaço de silêncio na nossa alma, que não se deixa encher pelas redes sociais. Não se deixa encher pela avalanche de notícias. E tá, 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 falatório. Tem gente que fica na televisão o dia inteiro. Meu Deus, como é possível? Enche a cabeça daquele monte de informação completamente desnecessária. E preenche com tolices esse precioso espaço interior. No qual Deus habita e no qual nós devemos habitar. Ao qual nós devemos estar atentos. Atenção ao teu interior. É aí que o Espírito Santo, a chuva bem-fazeja, está agindo. Silêncio. Silêncio. Cultive um espaço de silêncio. Cultive um espaço de atenção ao seu interior. Para que você possa perceber as folhinhas verdes que começam a brotar dos galhos secos. Que você comece a perceber a terra rachada se transformando em uma terra fértil. Para que você comece a perceber a ação do Espírito Santo que rega, que agoa, que molha o que é seco para fazer brotar a vida. A vida, a vida verdadeira, a vida eterna, a vida que não passa. A vida de Deus, a santidade em nós. Vamos rezar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, eis-nos aqui, com os nossos galhos secos, com a nossa terra seca, árida. Eis-nos aqui, santo Espírito, com os nossos frutinhos tão mirradinhos. Um amor tão pequenininho. Uma paciência tão mirradinha. Uma caridade tão fraquinha. Uma atenção ao meu irmão tão tenuezinho. Nossos frutinhos mirradinhos. Fora as pragas, Espírito Santo, que acabam com o pouco que ainda resta. As pragas do pecado, as pragas dos vícios, da inveja, da luxúria, da avareza, do orgulho, da angula. A praga da curiosidade. Meu Deus, que é a praga, Santo Espírito, a praga do mundo moderno. Essa curiosidade por informação. Santo Espírito, olha esse nosso chão. Olha essa nossa terra seca. Olha como nós estamos desatentos ao nosso interior. Desatentos à graça que age no nosso interior. Vem nos fazer colaboradores eficazes da graça divina. Santo Espírito de Deus, vinde e molhai o que está seco em nós. Não permite que nós nos conformemos com os nossos frutinhos mirrados. Não permite que nós nos acostumemos com as pragas dos pecados capitais. Não permite que nós nos acostumemos com a nossa inteligência escravizada, com a nossa vontade escravizada. Não permite que nós nos acostumemos com o nosso temperamento, muitas vezes irascível. Ou então com o nosso temperamento paradão. Não Senhor, vem molhar a nossa terra. Vem regar o nosso coração. Vem nos fazer fecundos. Vem molhar, vem agoar, vem regar o que é seco. Vem para que nós demos frutos de verdadeira caridade, para que nós demos frutos de santidade, para que nós demos frutos de virtude, para que nós nos assemelhemos a Jesus Cristo, para que tu possas nos santificar. E para que nós possamos ver cheio de alegria e de louvor a obra maravilhosa que tu fazes na nossa alma. Vem de Espírito Santo, molhai o que é seco. Isso nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Durante este período de quarentena, a loja web da Livraria Shalom continua funcionando para melhor te atender. Compre e receba seus pedidos, sem sair de casa. Confira os nossos produtos. E-book, como transformar a dor em amor, de Emir Nogueira. Tempo de Paz, de Ana Paula Gomes. Louvor Brasa Vida, de Emir Nogueira. Acesse agora, livrariaxalom.org e conheça mais produtos. Livraria Shalom, nascemos para evangelizar. Acesse agora, livrariaxalom.org e conheça mais produtos. Acesse agora, livrariaxalom.org e conheça mais produtos.